Tá em pézinho, prontinho pra você morar. Gente, é o Residencial Parque das Árvores. Eu já quero falar da localização pra você. Fica na Avenida Vila Ema. Por ficar na Avenida, você tem o comércio todo. Padarias, drogarias, farmácias. Tem hospitais, escolas. Tem ônibus na porta, né, Aguinaldo? É, várias linhas de ônibus, direto com o metrô. Inclusive, quem quer deixar o carro em casa e trabalhar pronto aqui, você tem várias linhas integrando com o metrô. Ótimo. Você tem também, além de bancos e todo o comércio necessário, de supermercados como Barateiro, Joanin. A forma de pagamento tá excelente pra um prontinho pra você morar. Já tem gente morando. São apartamentos com três dormitórios, uma vaga, varanda. E olha só o que você tem na área de lazer. Lazer a gente precisa, né? Criançada precisa, os adultos também. Porque não adianta só criança ter lazer, os adultos também. Porque um pai bem descansado, uma mãe que descansa, que tem lazer, pode oferecer também essa qualidade de vida e atenção pros filhos. Então, aqui você tem a piscina com deck, playground, quadra esportiva, salão pra festas, sala pra ginástica e sauna. Localização, a gente já disse que tem ônibus na porta, supermercado, tudo que você precisa. Vamos agora à forma de pagamento. O financiamento com uma pequena entrada, que você pode, inclusive, utilizar o fundo de garantia, não é? Verdade. Você usa uma pequena entrada com fundo de garantia, o restante você faz um financiamento pelo HSBC, ou Itaú, ou Caixa Econômica Federal. Pode escolher. Agora, mensais morando, a partir de quanto? 564. Meu Deus do céu, já morando, né? E quem não quiser fazer o financiamento através do banco? Olha, se você tiver entre fundo de garantia e uma entrada com recursos próprios seu, com R$ 25 mil, o restante eu parcelo pra você em até 60 meses. Olha, juntando, seu fundo de garantia, mais dinheirinho que você tem, se der R$ 25 mil, já dá pra fazer o financiamento direto com a construtora, tá? E em 60 meses depois da entrada, o restante você se facilita em 60 meses também, né? Exatamente. Bom, construção, diálogo, incorporação Itanguá, vendas Triunfo, você pode vir aqui conhecer, tem gente morando já, de segunda a segunda das 9h às 19h, na Avenida Vila Ema, 4100, o telefone de vocês, qual é? 213-8925. Liga pra gente. Residencial Parque das Árvores, tá pronto, esperando você. Vem.